Música Confisa busca investimentos para cercamento eletrônico. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia completa 15 anos. Alunos de medicina desenvolvem ações junto a unidades de saúde e ainda a Univates faz reunião almoço com o Cicred. Essas e mais notícias a partir de agora e o Jornal da Univates 1ª edição está no ar. Música Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari busca parceria com a Brigada Militar e verbas de emenda parlamentar para dar andamento ao cercamento eletrônico. O projeto de monitoramento que abrange 36 municípios do Vale do Taquari deve ter continuidade após 3 anos de espera. O monitoramento prevê um investimento de 15 milhões e 200 mil reais. Cerca de 226 quilômetros de fibra óptica devem ser instaladas durante o projeto. Com este material é possível a instalação das câmeras. Mas para dar andamento ao cercamento eletrônico é preciso ter verbas. Os municípios buscam emendas parlamentar de bancadas para a instalação. Lajeado, encantado e progresso foram contempladas com cerca de 2 milhões e 300 mil reais de recursos federais. Além das emendas parlamentares e recursos estaduais, também pode ser feito com recursos próprios. As cidades que tiveram planejamento e tiveram como uma das metas prioritárias o cercamento eletrônico, eles poderão utilizar recursos próprios. O projeto não é vinculado a recurso federal e sim ele permite que as cidades possam investir recursos próprios nesse projeto. Então tem algumas cidades que já estão instalando fibra óptica, como eu falei, de forma de recursos próprios e posteriormente, futuramente, poderão instalar as câmeras se assim o desejarem. O Concisa busca parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Brigada Militar. Das 302 câmeras projetadas para o monitoramento, 84 delas vão ser também usadas como controle de velocidade de veículos. Esse projeto está dentro da Secretaria de Segurança do Estado, aprovado recentemente. Nós tivemos uma reunião com a Secretaria, com o secretário estadual de Segurança Pública, César Schirmer, ao qual eles apoiam integralmente o projeto, inclusive sendo aprovado dentro da Secretaria. E a função da Brigada Militar é, na verdade, o acompanhamento das imagens. Quem vai fazer o monitoramento dessas imagens a partir do cercamento é a Brigada Militar numa parceria entre o Estado e os municípios. Ao mesmo tempo que o cercamento eletrônico vem para facilitar o trabalho da polícia, ele traz segurança para a população. Quem sabe assim, possamos voltar a andar um pouco mais tranquilos pelas ruas. A gente sabe da dificuldade que hoje tem, principalmente na área de policiais efetivos da Brigada Militar a nível de Estado, Rio Grande do Sul e do Brasil. E o cercamento, com certeza, é um meio eletrônico, um meio que vai ajudar na fiscalização, ajudando, então, a Brigada Militar a ter, através dessas imagens, um acompanhamento e podendo agir rapidamente no caso de algum sinistro, algum roubo, assalto que, porventura, venha a acontecer nas cidades. O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, conhecido como Castelinho, celebra hoje 52 anos. Para marcar a data, o Grêmio Estudantil faz atividades e os alunos recebem um lanche especial. Além da comemoração, hoje os estudantes trabalham em aula a história e tradição do Castelinho junto à comunidade lajeadense. O colégio atende cerca de 1.100 alunos em três turnos. Conta com ensino fundamental, médio e curso normal. E as escolas municipais de ensino fundamental Guido Arnoldo Lermen e Nova Viena, dos bairros Centenário e Olarias, desenvolvem um projeto com o objetivo de estimular a conscientização sobre a importância de cuidar do meio ambiente. E o foco principal é o uso consciente da água. Para viabilizar esse projeto, as escolas contam com verbas do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Ministério Público, que através do projeto Semear 3, contemplou as escolas com recursos para a construção de cisternas. E amanhã, em função da necessidade de dedetização e inventário do estoque, a farmácia escola atende somente do meio-dia até às três da tarde. Na terça-feira, dia 2, depois do feriado, o atendimento volta ao normal. E a seguir, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia completa 15 anos. Dia 4 de maio acontece o segundo Fórum da Sociedade Civil Organizada. A atividade começa às oito e meia da manhã no auditório da APAI. O Fórum vai discutir e definir em eleição os representantes para os conselhos durante a gestão 2017 a 2019. Cada conselho tem na composição 18 cadeiras, sendo nove delas destinadas à sociedade civil organizada e as outras nove são destinadas a representantes do governo. Para cada cadeira titular, haverá um suplente. Cidades criativas, tema que vai ser debatido hoje na Univates. A atividade é resultado de uma parceria entre o Jornal A Hora, Univates, e a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Taquaria, Ceavate. A ação ainda encerra o Arte na Universidade e pretende aproximar a comunidade das discussões sobre urbanização e o futuro das cidades. O debate começa às sete e meia da noite e vai ser no hall da biblioteca. Vão ser apresentados modelos considerados exemplos de urbanização no país e no mundo, especialmente aqueles que conseguiram utilizar a arte como forma de interação social e desenvolvimento econômico. Entre os debatedores estão os professores de arquitetura Adriana Broilo e Marcelo Reck, arquiteta Patrícia Pedotti, o escultor Marcos Datt e o advogado Ney Arruda Filho. Na cidade de Teutônia, o Corpo de Bombeiros é voluntário. São cerca de 50 pessoas que atuam na corporação. São quatro municípios atendidos pelo quartel. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia completa 15 anos de prestação de serviços à comunidade. Atualmente, são quatro municípios atendidos e uma população de aproximadamente 44 mil pessoas. Teutônia, Poço das Antas, Paverama e Vestfalha. Hoje a gente é uma peça fundamental aqui na região de Teutônia, falando em Corpo de Bombeiros. Uma média hoje de 130 atendimentos mensais que se tornam a ajudar a comunidade de uma forma quase que indispensável. Desde a instalação, em 2002, muitos desafios foram superados e novos projetos estão em pauta para melhorar a estrutura da corporação. O nosso projeto de investimento aqui no Corpo de Bombeiros, a gente quer fazer um aumento da garagem aqui, porque a gente comprou mais um caminhão, estamos indo para o terceiro caminhão para atender melhor ainda a comunidade. Além de aumentar o segundo piso, o pavimento do nosso prédio administrativo, para a gente instalar a defesa civil aqui no município de Teutônia, a parte operacional para ajudar a comunidade em desastres, alagamentos, que às vezes acontecem aqui em Teutônia. A gente quer fazer esse investimento aí para ajudar a melhor comunidade. A entidade é mantida com doações e convênios com os municípios. Não há orçamento fixo e as despesas de manutenção ficam em torno de R$ 16 mil por mês. Por isso, os bombeiros contam com o apoio da comunidade para realizar outras ações que também obtêm recursos para a corporação. Às vezes é complicado você fazer um investimento a longo prazo, porque você não sabe como vai ser daqui a quatro, cinco meses. Mas, graças a Deus, nesses 15 anos, a comunidade sempre ajudou o Corpo de Bombeiros, sempre superou as dificuldades. E a gente volta e meia faz alguns eventos aí e a comunidade sempre abraça junto. No total, são 50 pessoas trabalhando voluntariamente. O comandante Cardoso começou como voluntário e atualmente tem dedicação integral à corporação. Comecei aí faz quatro anos, né, aí no quartel. Foi quando eu passei aí na frente, né, vi uma propaganda aí com o pessoal precisando de bombeiros, né. Então, eu decidi passar aí e fazer minha inscrição, né. Desde então, ingressei como voluntário. Já faz quatro anos aí que eu tô na lida aí com o pessoal. Com certeza contribui bastante, né, em ajudar o próximo, né. Isso é a nossa visão que a gente tem bastante, né, em ajudar sempre, né. Isso pra nós é fundamental. E agora a previsão do tempo. A massa de ar seco e frio que atua sobre o estado garante que nas próximas horas sigam ocorrendo períodos com sol no vale. As temperaturas ficam amenas durante essa tarde, com máximas ao redor dos 20 graus. Mas ao anoitecer, volta a esfriar. Amanhã a massa de ar polar se intensifica e deve resultar na manhã mais fria do ano até o momento. Veja as temperaturas pra amanhã em Lajado e região. Considerada uma das datas mais importantes para o comércio, o Dia das Mães é marcado pelo ato de presentear. Para estimular as compras e atingir a expectativa de incremento de 3% a 5% nas vendas durante o período, a CDL Lajado inicia hoje a campanha Dia das Mães premiado. Vão ser distribuídos centenas de prêmios instantâneos na forma de vale-compras. A promoção segue até o dia 15 de maio. A cada compra de valor igual ou superior a R$ 50,00, garante uma seladinha em um dos 100 estabelecimentos participantes dessa edição. Os consumidores contemplados com cupons premiados podem ir até a gerência da loja indicada para a retirada imediata do vale-compras. No mês de março, a Univates doou mobília e equipamentos clínicos para três unidades de saúde de Lajado. Mas a relação entre a instituição e a saúde pública vai além disso. Estudantes do curso de Medicina auxiliam em atividades nos postos. Um caminho que vários alunos do curso de Medicina fazem algumas vezes por mês. Da Univates a unidades de saúde. Uma parceria que gera vários benefícios para a sociedade. Em março, a instituição fez doações para os postos de saúde. Essa parceria que tem na Prefeitura com a Univates é muito legal. Na UPA a gente não tinha isso e aqui tem, então é muito bom. Tanto esse trabalho que tem de a gente poder fazer a referência de pacientes que estão no centro clínico lá, que a gente foi conhecer, é excelente. Quanto fornecer esses materiais que para nós aqui é muito bom. Além de doações, estudantes do curso de Medicina ajudam em atividades do posto. A prática faz parte de disciplinas como Saúde e Sociedade 6, onde cerca de 20 alunos participam. Os alunos são inseridos precocemente, desde o primeiro semestre, nas práticas de saúde. Acompanhando trabalhos profissionais que compõem uma equipe de saúde da atenção primária. Para conhecer o simples das coisas da medicina, antes de partir para o especializado. Então, e o relacionamento com as pessoas, como as pessoas vivem, como elas trabalham, coisas que elas trazem para a consulta que são da sociedade, do meio onde elas vivem. Amanda é natural de Minas Gerais. O sonho de cursar medicina fez ela deixar a vida de lá e se mudar para o Rio Grande do Sul. Ela acredita que práticas como essa são fundamentais para a graduação em medicina. As atividades teóricas que a gente desenvolve em sala de aula, elas nos dão a base para poder vir aqui para a comunidade e poder desenvolver melhor as atividades. Então, tanto a teoria quanto a prática são fundamentais. Essa prática que a gente tem desde o primeiro semestre, ela nos ajuda bastante, porque a cada semestre a gente faz atividades diferentes aqui na estratégia de saúde da família. Andressa deixou o Piauí para se dedicar ao curso. Ela compartilha do mesmo pensamento da Amanda. Às vezes, só a teoria fica muito abstrata, sabe? Então, essa questão de, enquanto eu estou aprendendo como funciona a relação médico-paciente, como funcionam alguns procedimentos na unidade, como funciona, como se faz o diagnóstico de umas doenças, e eu estou lá na unidade, vendo o paciente, lidando com a equipe também, é fundamental. No fim, todos saem ganhando, os estudantes aprendendo na prática, os postos recebendo apoio de quem está com todo o gás para começar a atuar na área. E a seguir, o Univax faz reunião almoço com o Cicred. O Lajadense deu um passo importante rumo à classificação para a segunda fase da divisão de acesso. Em jogo inspirado do jovem Padu, que marcou três gols, o Alviazul superou a União Frederiquense por 3 a 1 na noite de ontem no estádio Alviazul, chegando à terceira vitória consecutiva. Com o resultado, o Lajadense subiu para a vice-liderança do Grupo B, com 20 pontos. Mas a tabela pode mudar hoje, quando haverá o complemento da rodada, com Esportivo e Glória, Brasil de Farroupilha e Panambi, e São Luís contra Tupi. O próximo compromisso do Lajadense será fora de casa. Na segunda-feira, feriado, a equipe vai até Crissiumau enfrentar o Tupi. Ontem à noite teve a apresentação do espetáculo Simplesmente Hertha, no Teatro da Univates. Peça que divertiu o público. A personagem, interpretada pelo ator Carlos Alberto Klein, da Curto Arte e Companhia de Teatro, é uma senhora de origem alemã com antigos costumes e tradições. Além de contar histórias de vida, Hertha também contextualizou a imigração, enfatizando a alemã e a italiana presente na região. A felicidade também foi tema do espetáculo, bem como as diferenças dos homens e mulheres das gerações antigas, se comparados às atuais. Já dia 25 de maio, o Teatro da Univates recebe Fábio Júnior e, no dia 26, Ana Vitória. A Univates faz hoje uma reunião almoço com o Cicred. Quem tem os detalhes é Tiago Vittelder. Olá, Tiago. Olá, acontece hoje aqui na reitoria da Univates uma reunião almoço entre o Cicred e a instituição de ensino. Por isso, a gente conversa agora com o Luiz Mário Berbigier, ele que é diretor executivo do Cicred. Luiz, basicamente, qual que é a importância entre essa parceria do Cicred com a Univates? Bom dia, bom dia aos ouvintes e bom dia aos telespectadores da rádio e da TV Univates. A importância, nós temos uma parceria muito forte há bastante tempo, já há mais de 15 anos, que a gente tem, inclusive, uma agência aqui dentro do centro administrativo. E essa importância, eu digo o seguinte, como são duas instituições comunitárias, são duas instituições locais e que atendem a necessidade e trazem produtos e serviços à comunidade, essa parceria se faz importante devido ao desenvolvimento dessas duas instituições dentro da área que a gente está atuando. Então, há mais de 15 anos, como eu já disse, a gente tem essa parceria com a Univates e a gente vem, ano a ano, estreitando, melhorando este relacionamento com a instituição de ensino. Como o Cicred tem atuado aqui na região, sendo uma cooperativa aqui na região do Vale Itacoari? O Cicred, nós temos uma área de atuação, a Cicred Vale Itacoari é uma cooperativa de crédito e a função dela, a missão dela é trazer produtos e serviços financeiros a nosso associado, às comunidades, aonde a gente está presente. Nós temos, dentro da área de ação da cooperativa, ela é formada por 11 municípios. Nesses 11 municípios, nós temos uma estrutura já montada de 15 agências e que leva esses produtos e serviços e também a participação dentro dessas comunidades. Não é só o trabalho da prestação de serviços, mas todo um trabalho social, econômico, de participação junto a essas comunidades, melhorando a qualidade de vida dessas comunidades. Como diz a nossa missão, dentro do nosso relacionamento, além de nós agregar renda, nós precisamos também melhorar a qualidade de vida dos associados e da comunidade aonde nós estamos presentes. Esse é o nosso grande objetivo com o trabalho que se faz regionalmente. Aqui no Vale, várias cooperativas fazem parte, né? E eu te pergunto assim, a importância do cooperativismo para o Vale Itacoari? A gente sabe que no Vale, o nosso Vale aqui, ele é, se nós levar em consideração per capita, a quantidade de associados nas cooperativas que nós temos aqui, a população per capita, ela é muito grande, ela é um índice bastante elevado. E nós temos cooperativas de crédito, não só a nossa, Lajados, Crédito Vale Itacoari, mas como a cooperativa Região dos Vales, Encantado, a cooperativa Ouro Branco, de Teutônio. E temos os demais segmentos, como as cooperativas de produção, as cooperativas de eletricidade, cooperativas, outros tipos de cooperativas, que faz do Vale uma referência no cooperativismo, não só a nível estadual, mas também a nível brasileiro e, olha, posso com toda a modéstia dizer a nível mundial, porque nós somos, o nosso Vale é reconhecido mundialmente também pelo trabalho do cooperativismo nesta região. Ok, então, obrigado Luiz. Conversamos agora com o Luiz Mário Berbigier, ele que é diretor executivo do Cicred. Voltamos agora para a primeira edição do Jornal do Univates com o Marcos Ruchel. Obrigado, Tiago. E mais notícias você confere às seis e meia da noite no Jornal do Univates segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. E aí 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 E aí